E com a forte onda de calor atuando sobre o Brasil, pelo menos 17 capitais devem ter máximas acima de 30 graus hoje. Isso segundo o Instituto Nacional de Metrologia, algumas cidades do centro-oeste podem superar, sabe quanto? Os 40 graus, isso mesmo. E olha, estamos em pleno inverno. Essas temperaturas podem se prolongar. Para explicar esse cenário de muito calor, a gente faz conexão agora com o metrologista da Climatempo, o Guilherme Borges. Boa tarde para você, Guilherme. Olha, eu queria muito que você dissesse, vai chover, esse calorão vai amenizar, mas não é por aí, né? Verdade, Kelly. Eu estou vindo aqui para trazer uma notícia que não é muito boa, né? Não é o que o pessoal quer ouvir, né? A gente, infelizmente, deve ter um setembro muito quente, né? E a gente já começa com essa característica, como você bem disse. Hoje, várias regiões devem passar dos 30 graus, principalmente as regiões do centro-oeste, ali as temperaturas devem subir mais, passando dos 40, e esse cenário deve se manter pelo menos até o dia 15. A gente segue com essa tendência dessa forte massa de ar quente atuante, aí deixando as temperaturas muito elevadas. A umidade também fica muito reduzida, a gente já está com essa sequência de dias muito secos. Isso favorece para a queda da umidade relativa do ar. Mas, com a atuação dessas massas quentes, a queda fica ainda mais intensificada. Então, um destaque é importante, principalmente ao longo desta terça e desta quarta-feira, quarta-feira amanhã, no caso, né? Amanhã a gente pode ter, principalmente as regiões ali como Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Interior Paulista, Interior Mineiro, e boa parte da região ali leste do Mato Grosso, com umidade relativa do ar, ficando abaixo de 12%, limiar de emergência. Em amplas áreas da região central, abaixo dos 20%. Então, esse tempo seco permanece nessa primeira quinzena, mas deve ser um setembro caracterizado por temperaturas elevadas e tempo muito seco, chuva abaixo do que é comum para o mês. Guilherme, pelo monitoramento da Climatempo, qual é a sua análise sobre a qualidade do ar? Eu digo isso porque há muito tempo eu realmente não sentia tanta dificuldade para respirar, você sente muita poeira no ar, né? Mas, realmente, a gente sente que está muito seco. É um momento mais crítico? A gente já passou por isso antes? Qual que é a avaliação que você faz em relação à umidade do ar? Então, geralmente nessa época do ano, principalmente no nosso inverno, a umidade relativa do ar, ela cai a níveis mais críticos, né? Só que essas massas quentes que estão muito atuantes no Brasil, né? Foram muito atuantes em 2023 e estão em 2024 muito atuantes, favorecem para essa acentuação da queda da umidade relativa do ar. E como você bem disse, né? A gente está com a qualidade do ar muito prejudicada. E isso, entrando um pouco no cenário das queimadas que você... É, que a gente viu, né? Pode-se dizer, nos últimos dias. Infelizmente, a gente segue com amplas queimadas em amplas áreas da região norte do Brasil, centro-oeste, né? Também a gente está com amplas áreas do interior nordestino com muitas queimadas e os países vizinhos que a gente não pode deixar de destacar. Bolívia, Paraguai, com muitas queimadas e a circulação dos ventos, transportando, espalhando essa fumaça para amplas áreas aí do Brasil. Então, além desse tempo mais seco, né? Dessa umidade mais baixa, a gente está com esse particulado, essa fumaça em suspensão no ar. Isso deixa a qualidade do ar muito mais prejudicada, além de já ser normal prejudicada por esse calor mais intenso, né? Com certeza. Eu estou com um ponto muito importante, né? Que é em relação às queimadas. Você sabe que, nesse fim de semana, eu circulei pelas estradas do interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e é impressionante a quantidade de áreas de acostamento, de canteiro central, que foram realmente tomadas pelo fogo. Está tudo queimado, tudo preto, ou seja, foi uma situação muito difícil enfrentada na região, né? A gente, claro, acompanhou aqui na Record News tudo isso de perto. Então, eu acho que vale a gente destacar, né, Guilherme, que as pessoas não podem, de forma alguma, jogar bituca de cigarro na estrada, não pode até a fogo, porque pode virar um incêndio incontrolável, né? Exatamente, né? A gente está com um ambiente muito inflamável, né, Kelly? A gente precisa ter essa consciência, né, de que a gente vem com um outono muito seco, um inverno que é caracterizado, né, por um período mais seco comparado às outras estações do ano, mas muito seco, com períodos, né, de temperatura acima da sua normalidade, com chuva abaixo do que é comum, muito abaixo do que é comum já, né? E a gente está finalizando o inverno, mas começando uma primavera com uma onda de calor, com temperaturas acima do que é comum. Então, esses períodos de temperatura acima da normalidade, e outro ponto importante, é sempre importante frisar que setembro tem as suas médias dos meses, médias dos meses, a médias do mês mais elevada comparado a agosto, né, julho, então isso faz com que as temperaturas agora subam mais. Então, consequentemente, essa sequência de tempo muito seco, umidade muito baixa, temperatura acima do que é comum, isso deixa o ambiente muito inflamável. Então, como você bem observou, se a gente colocar fogo em alguma área, mesmo que seja para tentar controlar, isso pode fugir do nosso controle de maneira muito rápida, né, então, consequentemente, o ambiente está muito inflamável. Se a gente deixar ou descuidar, a chance de ocorrer uma queimada e fugir do controle é muito grande. É, e não foi à toa que a gente colocou a imagem de um edificador, de muita garrafinha de água, tem que se hidratar, cuidar da saúde, porque, olha, não tem saúde que resista, está difícil enfrentar essa secura toda. Guilherme, é sempre muito bom te ouvir, contar com a sua análise, e pelo andar do clima, viu, vou te ouvir muito ainda neste ano. Obrigada, viu, pela participação e até a próxima. Sempre um prazer estar aqui contigo, espero que da próxima vez com uma boa notícia. Assim esperamos também.